São Paulo amargou mais um vexame em mata-mata para a alegria do Celso Cardoso, que acha isso bacana. O Tricolor até venceu o Lanos no Morumbi, mas o resultado não foi suficiente. Até venceu e foi um vexame. Até difícil explicar, né? Porque o São Paulo jogou um baita segundo tempo, mestre. Um baita segundo tempo, meteu 4x2, produziu, sabe? O São Paulo marcou 8 gols nos últimos 2 jogos. Aconteceu de tomar aquele gol que... Pois é, mas é que o povo fica com esse antidemismo, né? Ah, não classifica, não classifica, tal. Escuta, gente. O que o Diniz fez ontem foi uma coisa maravilhosa. Foi uma verdadeira... O pessoal, se tivesse estado errado, né? É louquinho. Professor Pardal. Tirou dois zagueiros para botar dois volantes. Perdi o jogo 2x1 no segundo tempo. Fez 4x2, suficiente para classificar. Aí, em lugar da loucura, abaixou a sensatez. Botou o zagueiro. Fez o que todo mundo faria. Ó, nos últimos minutos de jogo, não posso correr risco. Tirei os dois zagueiros, vou pôr dois zagueiros de volta. Tirei os dois atacantes, porque eu não preciso fazer mais gol. Tomou o gol. Tomou o gol. E aí, ele recebe as palmas? Palmas para ele, pelo que ele fez. Tomou o gol, né? Porque se não ia terminar, se fizesse o que os outros fazem, ia terminar 2x1 para o time adversário, por Lanús, e não teria graça nenhuma o jogo. É, uma coragem, um jogo épico. Aí é que tá. Então, eu vou chamar o Osmar Garrafa. E, Osmar Garrafa, ele tá aqui na nossa redação. Aliás, eu deveria subir aqui no estúdio, porque eu me sinto muito, muito abalada. Você... E muito sozinha, porque os dois aqui são totalmente contra tudo que eu falo. Então, por gentileza, Garrafa, você aí da redação, você pode falar sobre o impacto da eliminação do São Paulo? E se você acha que o Fernando Diniz acertou no esquema tático que ele montou ontem? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso. Primeiro, vamos acompanhar como é que foi a repercussão na internet, já que o Celso, como disse aí, o São Paulo, venceu o segundo tempo, né? O Diniz, naquele dia, falou que o São Paulo tinha vencido o primeiro. O São Paulo massacrou no segundo, e é verdade. Venceu o segundo tempo. Tem gente que gosta só do segundo tempo, como Vitória, né? Mas tudo bem. É um direito de cada um. O mestre achou que foi um espetáculo, que foi lindo e maravilhoso. Realmente, pra assistir, foi muito gostoso. Mas vamos sentir como é que foi a torcida do São Paulo nas redes sociais, os rivais. Vamos acompanhar a repercussão. Normalmente, depois de eliminação de rivais, sempre tem zoeira na net. Vamos lá. Bom, tá aí. A minha variação sobre o jogo, né? Claro, a torcida do São Paulo não está feliz. Quem gosta de um bom futebol, quem assistiu o jogo pra ver um espetáculo ontem, acho que gostou, porque foram muitos gols. Mas, no meu entendimento, você não pode tomar seis gols do Lanús. Tomou seis gols do Lanús. A eliminação não veio ontem. São Paulo tomou seis gols de um time que não jogava há quase um ano. De um time que tem um atacante de 40 anos. Ontem, o Diniz, Michele, ele não foi mal. O primeiro tempo de São Paulo foi horrível. No segundo tempo, sim. O Diniz fez boas alterações, foi pro tudo ou nada, surtiu o efeito. Fez o que tinha que fazer. Quando o São Paulo, no finalzinho, arrumou o resultado que lhe servia, com muito custo, ele pôs dois zagueiros. E aí, a defesa, novamente, não funcionou. A minha avaliação é pelo todo. Os números que estão aí à prova. Alguma coisa precisa ser feita no São Paulo. Eu não tô aqui pedindo cabeça do Diniz. Acho que ontem ele não teve nem culpa, apesar do primeiro tempo. O problema é o todo. O São Paulo tomou seis gols. O São Paulo tem uma defesa que não se acerta. Uma defesa que não se ajusta. E, assim, gostar só de bom futebol, futebol, pra mim, o torcedor são paulino quer ser campeão. Então, desde 2012, não sabe o que é seis. Se continuar desse jeito, tomando gol a cada partida, vai continuar, talvez, dando espetáculo no primeiro, no segundo tempo, fazendo três, mas levando seis, e não ganha nenhum título. Pela grandeza do São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, tem que pensar grande. Só jogar bonitinho, pra mim, não serve, não. Você, Garrafa, foi um vexame? Foi vexame. Lanús é vexame, sim. Tomar seis gols de um time que tem um atacante de 40 anos, que quase um ano não joga, me desculpe, me desculpe. Concordam, mestre, no excesso? Não tem como concordar com... É uma heresia, é uma loucura você falar isso. É só você ver o que foi o jogo. Não dá pra você ficar só falando de resultado, gente, só de resultado. O Santos de Pelé não tomava muitos gols, mestre? Não tomava muitos gols. Mas era bastante campeão. Então, o lance não é... Se você ganha um jogo de... Você tomou três, mas fez quatro, ok. São Paulo fez quatro no Flamengo. Não é essa questão da defesa. Não, mas eles esqueceram já. Esqueceram. É, sabe. Então não vai. Aí depois... A discussão é a seguinte. Tem que vencer. É. Ou se não vencer, não interessa o espetáculo. Não, não interessa. É porque existem derrotas e derrotas. É, claro. E ali além foi derrota pela vitória. Quando vence, no caso do Diniz, quando vence, não conta. Não conta. Agora, quando vai falar do vexame e do fracasso, aí lembra aqui, desde 2012, 28 jogos, 27 eliminações. Quem ouve pensa que todas do Fernando Diniz. Todos do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que sofreu... 27 eliminações. Olha, vamos deixar de ser criança. Vamos deixar de ser infantis. Quatro no Flamengo. Nesse negócio do analisar o futebol. Futebol é uma coisa séria. Isso aí. Precisa ser tratada seriamente. Não em busca da atenção do público. Não... O jornalismo é feito para orientar o público. Não para correr atrás do que o público está dizendo. Para refletir o que ele quer. Porque o público, o torcedor, ele não raciocina. Ele pensa com o coração e com o fígado. E a nossa função é exatamente o contrário. É dizer para ele, calma, cara. Pensa nisso. Pensa naquilo. Foi eliminado, mas o trabalho está no caminho certo. Tal e tal condição. Esse negócio do branco e preto, sabe? Isso é coisa infantil, é coisa de criança. Então, tá. Para o Celso e para o Helena, o trabalho está no caminho certo. Para o Garrafa, para mim e para a torcida de São Paulino, não está. A noite de ontem... Que torcida de São Paulino? A torcida de São Paulino? Não generaliza. Não generaliza. Está felizona, né, Sassu? Está felizona a torcida de São Paulino. Imagina que uma boa parte da torcida... Tem o meu vizinho lá, o que está falando. Não, grande parte. A maioria. A maioria é contra. É contra. Porque é essa campanha que é feita. Bom... Por esse tipo de jornalismo. É por isso. É por isso. É por isso.